Hoje, uma operação conjunta da PM e da Polícia Civil cumpriu três mandados de busca e apreensão simultaneamente nas cidades de Manhuaçu e Santa Margarida. Em um dos casos, o homem é suspeito de envolvimento em um homicídio ocorrido em 30 de abril deste ano. O corpo de outro homem de 28 anos foi encontrado em uma área de pastagem próxima ao bairro Alfaville. A perícia da Polícia Civil constatou sinais de violência, lesões na cabeça, no peito e nos braços. Talisson Júnior Tavares estava desaparecido desde o dia 26 de abril. Três homens foram vistos com um rapaz. Eles entraram em um carro e quatro dias depois, Talisson foi encontrado sem vida. A Polícia Civil continua investigando esse caso.